Oi pessoal, eu vim trazer os acabados e foram do marido esses dois desodorantes aqui, ó. Um Niveman antibacteriano e um Rexona. E este Kogat Plax aqui. E meu foi esse Treceme aqui, ó, Detox Capilar, que é tudo de bom, muito cheiroso. Eu amei, muito bom mesmo. Ele é com chá verde, gengibre e proteína. Deixa o cabelo muito soltinho, ele é novo. Vale muito a pena, super indico, gostei bastante. Esse Yamasterol aqui, que é muito bom, reparação. Meus filhos estão usando agora o condicionador dele, tá quase acabando. Essa ampolinha aqui de nutrição da Ox. Esse tratamento de choque aqui, da Pitogen. E esse Careliss aqui, tratamento detox também. É um shampoo detox. Muito bom. Que vem na minha Glambox, eu gostei bastante também. Cheirinho bem gostoso, mas entre os dois eu prefiro esse aqui, ó. Que o cheiro é bom. E o cabelo fica bem soltinho, bem maleável, bem como eu gosto, bem sequinho, bem brilhoso. Treceme é tudo, né, gente? Treceme é vida. Quem nunca experimentou, experimenta que vale a pena. Mas esse aqui também é muito bom. Esse aqui é da Kles. Gostei também. Ainda eu usei os dois shampoos aqui. E os condicionadores ficaram pra trás e ainda estão em uso ainda. Ainda não acabou. Acabou o shampoo. E o condicionador ficou. Meus filhos que estão ajudando a usar. Porque eu tenho um monte, né? Daí demora pra usar o condicionador. Agora meu cabelo tá curto. Então esses foram os acabados do mês. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele joinha pra mim. Não esquece de dar um joinha pra mim. Se inscrever no canal. Dá aquele joinha. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau.